Bom, o líder Corinthians faz os últimos ajustes para enfrentar a Ponte Preta no duelo paulista da rodada e o repórter Adriano Dolph já está no CT Joaquim Grava e é com ele que nós fazemos contato agora. Olha só quem está ao lado do Adriano Dolph. Boa noite, Adriano. Boa noite, Tite. Boa noite a você, Michele. A todos que estão acompanhando mais uma edição do Super Esporte. Aqui ao nosso lado o Tite, né, que vai falar sobre essa reta final de preparação para o duelo contra a Ponte Preta, um adversário que o Corinthians encontrou duas vezes nesse ano, né, Tite? Dois jogos difíceis, apesar de serem duas vitórias, né? Só que agora em Campinas, esses 20 pontos de diferença na tabela desaparecem, né, Tite? Boa noite para você. Boa noite. O grau de dificuldade é bastante grande ao longo dessa permanência no Corinthians. Os jogos contra a Ponte sempre têm sido jogos difíceis pela qualidade que a Ponte tem, pela retomada que ela está tendo agora também por jogar em Campinas, a gente sabe esse fator. E essa é a expectativa que a gente acaba tendo que administrar, interna, e que eu estou tendo, que cada um de nós está tendo, o Corinthians está tendo, mas de focar essencialmente no jogo. Administrar a ansiedade, né, Tite? Esse ano você teve que administrar muitos problemas, né? Acho que pagamento de salários talvez tenha sido o principal em todo esse elenco. Foi o grupo mais profissional que você já trabalhou na tua carreira? Eu não tive que administrar esses problemas financeiros, não. Quem teve que administrar e ter a credibilidade, a grandeza e a confiança foi a direção. Então é o Roberto, é o Eduardo, é o Andrés, é o Edu, é o Alessandro. O cara não é o técnico, até gostaria de receber o que diz ele, mas não é. A credibilidade dessas pessoas, como elas têm a verdade, elas dizem as coisas pela frente, elas não mandam dizer, elas não se escondem. Elas fazem gerar por parte de todos nós que estamos aqui fora, essa confiança em relação a eles. Você citou o Eduardo, né, hoje você apareceu na coletiva ao lado dele, né? Eu não vou te perguntar a respeito da contratação do Teves, porque o Andrés, a gente vai ter uma entrevista dele já já falando disso. Mas em que momento que surge esse tipo de especulação, esse tipo de assunto, Carlito Teves? E justamente foi do Eduardo a manifestação da direção, porque o que o técnico faz? Em cima dessa expectativa toda, ele inclusive é o exemplo para os atletas, para que a gente fique focado agora nas nossas essências, essência é o nosso trabalho, nossa preparação. O que nos trouxe até aqui? Repete agora nesse momento de pressão, nesse momento de expectativa. repete o que tu fez lá, antes que nos levou a esse momento. É isso que a gente quer. Quando terminar, quando as situações se definirem, bom, aí vira uma outra história. Se vier, ano que vem vai ser bom, mas por enquanto deixa pra lá, né, Titi? É, deixa quieto, as coisas vão acontecendo, a nossa intenção. E até uma ideia minha em particular, a gente falou com o Eduardo e com toda a direção assim, o primeiro grande reforço do Corinthians é a manutenção do que ele tem de bom. Essa é, pra mim, o grande projeto que o Corinthians tem. Depois, bom, depois é uma outra situação. Tá certo, Titi. Obrigado, viu? Boa noite pra você, bom jogo. Queria agradecer também a assessoria de imprensa aí do Corinthians pela tua participação. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Vem aqui do curso que falou com o Teves, só se o financeiro falou. Ninguém conversou com o Teves. O Teves faz dois meses que ele chegou no Boca Juniors. É até ridículo pensar isso, mas vocês têm que ter um pouco de... Se eu sou jornalista, eu pergunto pro financeiro mais. O senhor sabe se alguém já conversou com o Teves? O senhor sabe se vai dar pra pagar? Brincadeira. Então, então... Mas é possível contratar o Cristiano Ronaldo. É só ele dar o aval, ele faz o cheque dos apartamentos dele, os bens dele, o do meu, nós contratamos. Mas foi uma possibilidade discutida no departamento? Nunca foi falado o nome de Teves pra contratação. O Teves é falado todo dia. Como é falado o Ronaldo, como é falado os jogadores que passaram pelo Corinthians, tudo isso fala. O Teves é um ídolo da torcida. Apesar do pouco tempo que ele ficou aqui, mas ninguém foi falado. Agora ele pode vir, 16, 17, 18, ou nunca vim. Não tem nenhuma negociação e nem previsão de negociação com ele. Faz dois meses que ele chegou no Boca. Talvez o salário em dólares com a desvalorização do real seria um grande...